É isso aí galera, bem-vindos a Queda Livre paraquedismo Estamos aqui em Boituva, domingo, já tá bonito Já é domingo, pede cachimbo Vou saltar com uma mulher que acho que ela é meio maluca Ela já saltou de paraquedas, começou o curso e veio saltar de novo É ou não é Ju? É nóis Verdade essa história? Estamos juntos, mas eu arreguei na terceira salta Deve ter na aeronave Mas esse é o teu quarto salto Tá tudo certo Então, cada vez melhor Vai que crie coragem ou não? O problema é que esse negócio vicia, é o que eu digo É mentira não O único problema do skydive é que ele é uma cachaça É Ele vicia mesmo Mas essa não faz mal É, não faz tão mal Não estraga o fígado Não Tudo bem amiga? É mais rápido Essa amiga vem acompanhar? Ela tá com um pouco de medo, mas ela vai Eu também, eu sei como é que é Para! É que os farcimentos melhor que você só Ah tá, eu acho que eu tô vendo a tua boca Eu tô me tremendo Deixa eu entrar primeiro Ah é Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meninas, parabéns pelo salto. Obrigado pela confiança. Obrigada. Esperamos vocês para o próximo. Agora estamos com uma amiga mais bunda mole que vocês têm com a primeira temporada de palpá. A mamãe ia lavar. Mas, ó, falou que ia saltar aqui. Mãe, vamos. Vamos lá, galera. Você que está vendo aí não vai ficar vendo a TV do YouTube com medo. Faz que nem as duas malucas. Vamos, galerinha. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.